Ventinho no rosto e do alto de uma colina, o brilho do sol realça a beleza da floresta e a imensidão do mar. Oh, linda situação pra se construir uma vila! E era mesmo, o ano era 1535. E no estado de Pernambuco, no nordeste do Brasil, foi fundada a cidade que de tão majestosa, muitos anos depois, foi declarada Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O nome? Oh, linda!